Vendia carro e passava uma moamba Passou dinheiro, é a desculpa que ele deu Mas do esquema era a corda e a caçamba Por isso que ele desapareceu Isso ainda vai dar pano pra manga A entrevista não convenceu Será que vende explicação no Ipiranga? Essa chumbada ninguém mordeu Queiroz, Queiroz, Queiroz Explica essa mutreta aí pra nós A galera já te manja Espreme ele que sai suco do laranja Queiroz, Queiroz, Queiroz Explica essa mutreta aí pra nós A galera já te manja Espreme ele que sai suco do laranja E aí E aí E aí